E aí, pesado! Mais um videozinho, nós! Olha! Tio Lima, Papai Noel! Tamo aqui pro aniversário do Coruja! Olá, Motaca, Rostraden, Sapidelinha! É nóis! Vamo lá, tem presente, tem presente pra caramba aqui, velho! É nóis! A gente gosta das pessoas, a gente gosta, né, velho? Vamos lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Chegando, chegando! Viu uma adiantada ainda! Oi! Fiz presente! E aí, Dessane! Você diz que o Japão do Solato colocou a defesa no vídeo? Que defesa? Olha que pentelha! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Mexi a cor! Eu filmei até! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Mas tem que abrir pra todo mundo ver! Você quer o primeiro? É o primeiro! Se for sacanagem, você vai levar tapão! Eu vi! Mas calma, tá? Tem até o último! Hihihi! Tá! Tem um pai de meias! Eu vi! Hihihi! E um pai de meias! Eu vi! Mulher meia! Tá bom, calma! Calma! Agora pega o segundo! Meia! 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 Tem que ser o segundo. Calma que é o terceiro. Tio Val sabe o que que é. O Val falou que talvez vem. Falou que vem. Falou que vem? Falou que vem. Ah, que da hora. Calma, calma que esse é o segundo. Agora não sabe se é zoeira, não sabe se é zoeira ou é um presente de verdade. Vamos lá, sabe que é zoeira? Não tem nada, gente. Não tem nada, gente. Não tem nada. Olha que tá bonito. Fui com um A, Eva. Olha que é desgraça, quer desmizar, né? Calma, tem o último ainda. Olha, eu vou fazer uma coisa de chuva. Faça a sociedade, faça o grego. Agora calma, tem o último. Presente de grego da porra meia, gostei. Agora essa porra aqui eu não gostei, não. Agora tá um peso, hein, cara? Agora aqui começou a amizade, começou a voltar ao normal, né? É, mas eu não sei. Ei, tem até uma coisinha que minha esposa fez ali. Calma, calma, que a caixa é zoeira. Mas o conteúdo é bom. Tô vendo? O peso é bom. Não é bomba. Tinha que filmar, gente, sabia? O quê? Tinha que... Tinha que... Tô filmando, tá, calma? Tinha da puta, né? Tinha da puta, né? Tinha que não vai tá filmando. Qualquer coisa que der errado, ele processa, né? Vai, tinha da puta. Essa parte você corta. Eu corto. Agora ela vai gostar, calma. Calma, calma, calma. Ó lá. Ó o fio tá nascendo. Ai, você falou, tá lindo, né, velho? Ai, ó. Ai, ó. A história mudou de conversa. Aí eu dei valor na hora que eu fui pagar o cartão de férias, Flávia. Aí você viu que eu gasto 2 litros desse por mês, cara. Puta que pariu. Gostou? Gostei, claro, velho. Rendeu 15 litros. Agora adorei. É isso aí. É nóis. Essa aqui ficou bonitinha agora. Vou te dar igual. Valeu, irmão. Tá? Puta. Não, não. A Mexico,branha, a Mexico. A migué, a factorsão de Alexandria. E a mãe na garupa, gente! Eu não falei isso não, não te gola. E com a mãe na garupa, ela foi. Cadê o bolo? Não, às vezes com a mãe na garupa. Não, a decisão de uma mãe na garupa. E a mãe foi cortida. Uma descida de um três quilômetros. Dinho a mel, Dinho a mel, acabou o papel. Dinho a mel, Dinho a mel. Você sabe como é que é o galo? Dinho a mel. 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 Por favor, né, filho? Por que você não filma com essa câmera? Por que você não filma com essa câmera, Dinho? Porque não fica legal o áudio. Não fica legal o áudio. Mas eu até o VVP. Ó. Já lhe fez com a curadora. Bela, lhe fez tudo. Não pega essa câmera. Ó. 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 Eu vou embora. Vou embora. Ó. 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 Segura aqui. Só voltou. Segura lá em cima pra mim. É. Sem vergonha. Eu sou a maldade. Eu sou a que pensa maldade. Eu tô nem na maldade, caralho. Porra. Eu só pensa maldade na... Que faz? É. Imagina. Você só pensa maldade. Tá louco. Tô aqui na boa. Sem pensar maldade nenhuma. Ó. Só a inocência. Ó. Cadê a vela de 61 anos? Não vai. Não vai mais. Pura descida. Você pega. Ah gente. Agora falou que não dá. Não dá. Sim. Tem. Seca pra mim. Pura descida. Aqui ó. Ó. Eu não vou passar lá. Tão te falando. Ahahahahahahaha. Ahahahahaha. Ahahahahaha. Ahahahah. Homem. Cadê o homem? Ô homem. Vai. Parabéns. Olha. Parabéns. Parabéns pra voce. Opa! Vamos lá comer bolo Parabéns! É, curte esse negócio de pau de selfie! É louco! Sorte que falou selfie, né? Sorte que falou selfie Aí eu acho que acabou o alto da moto Ele voltou de reia Encavalou a bolota do diferencial Olha o que que eu tô falando Aquela bolota do diferencial Encavalou a bolota do diferencial Numa pedra E nisso meu amigo ficou injuriado Vai tomar no seu cu que essa porra aí, cara Aí É isso que os amigos fazem Manda tomar no cu isso aí, tá certo? É verdadeiro Não é os falsos que tem por aí O Lima é gay O Lima é viado Isso sim Isso é ser amigo Ó, geralmente quem fala isso é O radar Dura os cara por essa merda no YouTube depois Não, a gente corta as porra Não, mas isso que é a parte legal do negócio Ah, então eu posto É a zoeira Tá bom, então eu posto Viu, ele autoriza a postar É isso aí Vamo lá comer o bolo, vamo? Vamo? Não, porra Não, não, não Mas isso é o que o v Meteor NãoSA A Finn desse meu tiro Eu vou fazer a fé É eu morrendo no surrealizá Com a felicidade Com o dano meu vida A gente não morrer Eu vou fazer a fé Cadê o patrão? Cadê o patrão? Vai, discurso! 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 Que a mulher vai dar o filme! Aquela mulher lá deu sensuição! Tchaaa! É o S60! Uhuu! Sensuição que dá sensu! É meu S60! Ei! O S60 foi embora! A mãe da garupa ela já tá chegando! Ó! Deu nem tempo no mundo! A mãe dela deu sensu! E de quem que é a primeira bolsa? De quem que é a primeira pedaço? Ei! Ela tava usando nitro namorada! Fiquei agarrando! Fiquei agarrando! O primeiro pedaço! De quem é o primeiro pedaço? Ó! O primeiro pedaço eu vou dar pra mim aquele de esposa que... Aeee! 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 O que é hoje também estamos fazendo dezesseis anos! Aeee! E foi cortado no laser esse pedaço aí! Aeee! 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 Dezesseis anos de união! E foi cortado no laser esse pedaço aí! Eu quero união! Ae! Não! Ae! Ae! O que é fino demais? Ae! 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 Tá apiado no laser aqui! Ae! Ele falou! Ae! Ae! se eu tinha ele me trimestre tá pra mim? o porra por isso já sabe fazer guitarra e não sabe cortar o pulo eu já vi alguém pegando um bolho e tocando alguma música eu já vi o pala la 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 eu já vi o pala la 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 E aí, botou o Wacomz, hein? É verdade! É, depois ele coloca, depois ele coloca! E aí tio Limas, olha a anzueira! Tio Lima, anzueira! Ah, ele vai comprar tudo! Quer copiar já? Você não pode ser tio, você tem que ser primo, velho! Pela puta, é só filho! Tio Lima, você falou parabéns? Tio, pai, qual a resolução? Tio, normalmente a gente é boa, né? Boa, Tio Lima! Bom, viaje tudo! Filma o caverna em cima da cadeira! Olha os irmãos perdidos aí! Falta que você sem barba! Papai! Aí fodeu aí! Olha os irmãos! 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 Agora saiu o caralho! Olha os irmãos! Olha os irmãos! Olha os irmãos! Vale a pena convidar essa bagaça, velho! Parece que tá na hora de ligar o caralho! Já viu o painel da moto desse cara aqui? Então venha aqui ver! Bom! Essa eu quero ver! Você não viu ainda? Eu já! Eu quero filmar agora! Horácio! Se o cara tem um painel desse ele quer mais o que na vida? Nossa senhora! Que legal! Meu Deus do céu! Gente do céu! Legal! Mais bonito que o meu painel! E é o que? É uma DT! Ninguém quer DT mais com um painel desse! Todo mundo vai querer! Caralho do céu! Onde é que arranja esse cara? Ele comprou na xinga? Nem a minha moto tem um painel tão bonito assim! Opa! Agora faz igual você fez quando você foi mostrar pra mim o painel! O que? Você ligou a chave! Ah é verdade! O metade! Trum-lum-lum-lum! Trum-lum-lum! Trum-Lum-lum-lum! Trum-Lum-lum-lum! Trum-lum-lum-lum-lum! Ah nossa! 299 véio! Acabou o pre jacket! 299! Nem o Val disse que ia vir O terceiro olho Só um cara charmoso de qualquer forma, né? Olha a mulher que eu consegui Feio do jeito que eu sou Tá no lucro pra caralho, hein? Fazer o quê? Bonita não, né? Louca? Mas o que é? Vai passar a fazer? Caralho, fodeu agora, hein? Quer ver ele falar o contrário? Comente ela quando ela tá perto de ficar de TPM, tá? Aí, eu sei, baixinha, morde a canela, vai embora, que foda A minha é a mesma coisa A minha não reclama mais porque Ah, dois, três Corta essa parte do vídeo Caralho, foi interessante Semaninha do caralho Tô louco pra acabar o ano Tô louco pra acabar o ano Tô louco pra acabar o ano Tô louco pra acabar o ano, tá porrido Tô louco pra acabar o ano 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 Tô louco pra acabar o ano